Em 2013, a Vedações Baquita completa 30 anos no mercado de manutenção industrial de Campinas e região. Vedações Baquita é fornecedor de produtos como gates, correias e mangueiras industriais, loctite, adesivos, travas químicas, lubrificantes e birá, mangueiras em PVC para sucção e descarga de caminhões com preços muito especiais, hein? É o único distribuidor autorizado o Veda Brás para Campinas e região, com milhares de itens em retentores, anéis e gachetas. Vedações Baquita, há 30 anos o seu parceiro ideal em manutenção industrial. Ligue 19, o código de área 37374700. Coloca pra mim, por favor, imagens das cabines. As cabines da ponte de rádio e televisão vão ser aí, ó. Lá no canto do Gol do Fundo. E a administração do estádio garante que tudo vai ficar pronto até domingo, hein? Olha lá, o pessoal do Gesso lá tá mandando bucha lá. Pediu pra mandar uma origem pra eles. Falei, pô, trabalha aí. Eu fui lá visitar as cabines ontem. E aí, portanto, as emissoras de rádio na parte de baixo e as emissoras de televisão na parte de cima, onde eram as antigas cabines de rádio de elissuras de rádio de Campinas. O pessoal da telefonia vai fazer uma visita lá. Vai ficar legal, hein? Seus amigos. Oguto, muito obrigado pela sua presença. Muito sucesso pra você no Campeonato Brasileiro. Você é um treinador competente da nova geração. Merece fazer um grande trabalho no Campeonato Brasileiro. Eu acho que você atingiu o ponto, né? Você tá maduro, tá no ponto pra fazer um grande campeonato. É o que a gente deseja, tá bom? Eu agradeço. Agradeço e vamos trabalhar bastante pra poder valorizar esse voto de confiança de vocês. Eu não vou pedir o time pra você, que você não vai revelar aqui de graça o time, né? Magal vai jogar. Vai? Ah, cês... Não, ele não me contou, não. O Breno falou na raça. Você é um treinador? O C.H. Magal vai jogar. Oh, derrubou o Guto Ferreira. Você é um treinador, C.H. Não, não. O Magal... Não, fica nervoso, hein, C.H. Por favor, ele fica nervoso. Olha, vem aí, Neto Locke, ele tá nervoso. Tô nervoso, nada. Tá muito nervoso, tá muito irritado. Vamos embora que vai cortar. Vai cortar, vai entrar o Neto Locke. Vamos embora logo. Bom final de semana a todos estarem no majestoso sábado, 4 da tarde, Ponte Preta e São Paulo. Tchau. Domingo, domingo. Domingo. Domingo, Jô. Tô falando que ele tá acertando nem no ar. A traca tá virando em falso. Ah, tá, já foi.